E aí pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo, bem-vindo todo mundo de língua portuguesa, tem gente de Portugal, tem gente do Brasil, de todos os lugares, todos os estados, vem estudar com a gente o Sermão do Monte, semanalmente aqui. Você pode estudar aqui e pode estudar também numa plataforma que tem um link aqui embaixo de graça, a diferença daqui de lá são os mesmos vídeos, mas lá eu vou responder perguntas, dúvidas, vai ter vídeo extra e se você chegar até o fim no estudo, você vai ter um certificado, tá bom? Hoje nós vamos ver o reino de Deus e a vingança, a retaliação em Mateus 5, de 38 a 42. Se você não estudou, vai lá ler, vai anotar, vai ver o que o Espírito Santo fala com você e depois volta aqui pra gente bater algum papo aqui e depois coloca nos comentários o que Deus tá falando com você, tá bom? Vamos estudar? Chegamos no cume do Sermão do Monte, se o Sermão do Monte fosse um monte, aqui é o topo do topo, é quando Jesus vai falar sobre amar os inimigos, não existe nenhuma mensagem na história, na face da terra que tem isso aqui. Então é um escândalo, é um escândalo para os gentios, é loucura para os gentios, é escândalo para os judeus, então é algo que nunca se teve antes e nunca teve depois. E talvez é o que mais incomoda os cristãos, os evangélicos, principalmente os religiosos, quando lê isso ele não aceita isso porque é o ápice do amor de Deus e é quando você tem o amor de Deus, você recebe esse amor e você dá esse amor para todos, independente até os que fazem mal. É igual na cruz quando Jesus fala, perdoe-os que eles não sabem o que fazem, ali é o ápice do amor representado de alguém que sofreu tortura, está morrendo, está numa angústia profunda, mas mesmo assim perdoa e ama. E aí Jesus vai trazer sobre, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, aonde está isso? Não está nos dez mandamentos, mas está mais para frente, o antigo testamento ele vai trazer de forma clara, de forma civil, porque quando você vai para os dez mandamentos e você vai lá em êxodo 20, você vai claramente ver uma lei moral, Deus entregando qual é a moral que o povo deve ter, o que é certo e o que é errado. Mas quando você continua lendo e você vai ver em êxodo 21, 22 e 23, você vai ver um código civil, como aquela jovem nação que está se formando, agora vai tratar civilmente o que é errado, o que deve ser punido. E ali tem o olho por olho, o dente por dente. Então era muito claro que se você matou alguém, a família dessa pessoa que foi, que você matou, pode vingar a vingança de sangue familiar e todo mundo ia deixar, porque, aliás, era honra um familiar vingar o irmão ou vingar alguém que cometeu um erro. Você tinha uma pequena diferença entre, lembra que eu falei sobre o crime doloso e o crime cuposo? O dolo é que você pensou em fazer? Esse não tinha perdão, esse daí você provavelmente viveria como fugitivo da família que quer te matar. E ela tem o direito de matar pela lei. Mas se você matou alguém sem querer, e é interessante que Levítico vai dizer, você deixou uma pedra rolar sem querer e matou alguém, você tinha a cidade refúgio e lá você seria julgado e você teria que provar que você não teve a intenção de matar. Foi um acidente. Colocado isso, os religiosos do primeiro século pegaram a lei civil e começaram a aplicar para a vida pessoal, para suas vinganças, as suas desavenças, às vezes comercial, às vezes na vida, às vezes no casamento. E nesses relacionamentos eles justificavam a lei civil para cometer vingança. Mas já estava no Antigo Testamento, em Levítico 19, 18, se você abrir lá, você vai ver que é muito claro que Deus, desde o Antigo Testamento, ele condena a vingança. Deus fala sempre que a vingança pertence a ele. É Deus que deve se vingar, porque com Deus não se zomba, mas os seus filhos, desde o Antigo Testamento, não cometem vingança. Diz assim Levítico 19, 18, Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então você já era privado de cometer qualquer tipo de vingança ou retaliação. Então você vai ver Jesus falando sobre quatro possibilidades, quatro pequenas ilustrações de alguém que quer fazer o mal para você. E aí Jesus vai falar, nesse caso, se você realmente já foi encharcado do meu amor e da minha misericórdia, vocês que eram inimigos de Deus, né? A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus e ele nos amou e morreu na cruz por nós sendo inimigos. Então esse amor de Deus pelo inimigo, ele primeiro deve ser levado para nós, para você. Você só está no reino de Deus porque Jesus ama os inimigos e você era inimigo de Deus. E aí quando Deus te recebe, agora nós somos não só servo, mas também Jesus nos chama de amigos. Então essas são as quatro ilustrações, mini ilustrações. Ele usa a primeira de uma pessoa que bate na sua face, né? Alguém que te agride, alguém que está com ira para você. E Jesus fala para não reagir. Carlinhos Queiroz, um homem de Deus, eu até conversei hoje com ele, ele vai falar o seguinte, que na verdade Jesus está sabendo que o homem mau, quando ele está te roubando ou te agredindo, se você reagir, ele vai poder te matar. Então é melhor você ir com calma porque ele está fora de si. Eu gosto dessa interpretação, mas Jesus está indo até mais além. Ele está falando o seguinte, não reaja quando você puder diante de alguém que te fez um mal ou que te agrediu. Então, John Stott vai dizer assim, se você estava sendo assaltado e o cara estava sendo truculento e você conseguiu dominá-lo, John Stott vai dizer o seguinte, sirva um copo d'água para ele, deixa ele dominado e chama a polícia. Porque a nossa tendência é, vou dar uma porrada nesse cara, ele vai apanhar tudo que ele fez de botar medo aqui em casa e tudo mais. O que Jesus vai nos ensinar é que nós não devemos reagir. Jesus não está ensinando para ser frouxo, presta atenção. Jesus não está falando para virar a outra face. Você bateu, bate mais um pouco. É óbvio que não é isso, mas o que Jesus está dizendo é, não feche as portas, além de não reagir, não feche as portas para essa pessoa poder se aproximar mais tarde se ela precisar de você. Ame-a. Olha só. O dar a outra face é o seguinte, quando a gente apanha, a primeira coisa que a gente faz é colocar a guarda. É falando assim, eu apanhei uma vez, mas a segunda não vai acontecer. E o que Jesus está dizendo é, não, de forma consciente, deixa que essa pessoa se aproxime de você de novo e dá mais crédito. Ame-a. Mostra que você vai, não com guarda, mas abraçá-la se ela precisar. E pode ser que ela te bata duas vezes. Jesus não está garantindo que ela não vai te bater se você agir com amor. Ele está dizendo que você tem que agir com amor. Isso é amar os inimigos. E talvez ela não vá te agredir. Mas não está dizendo que não vai te agredir. A segunda mini ilustração é, se alguém te levar na justiça para arrancar sua túnica, arrancar uma coisa que você tem, dê mais coisas, né? Ele está dizendo assim, olha, se você está vendo que você está sendo injustiçada juridicamente, para alguém, mostra para a pessoa que não é isso que vai impedir você de amá-la. É difícil isso. Mas eu lembro uma vez que uma funcionária aqui de casa saiu e a gente pagou tudo certinho e algum advogado deve ter jogado na cabeça dela, sabe? Esses advogados de mau caráter, jogado na cabeça dela que ela tinha direito a mais coisas e ela entrou num processo inventando coisas que nunca teve. Falou que pagamos férias, sendo que a gente tinha pagado tudo. E eu tinha trazido ela para perto e falado, ó, nós pagamos tudo. E aí ela entrou na justiça. E aquilo me machucou demais porque era muita injustiça, porque a gente pagou tudo, né? E eu queria muito falar, agora a gente vai até o fim, eu vou arrancar dessa pessoa, ela vai pagar ainda o meu advogado, né? Não ia pagar porque aqui no Brasil não acontece isso, né? Apesar que a lei agora fala, né? Mas não acontece. E aí eu lembro que Deus falou no meu coração e eu paguei o que ela estava pedindo, porque é praticamente isso. Ela arrancou uma capa sem merecer e eu lembro que eu falei para ela, você sabe que você está mentindo. E ela sabia disso, a pessoa. E é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala para a gente dar a outra, dar alguma coisa a mais para alguém que está arrancando coisas injustamente. A terceira mini ilustração é de alguém que fez você andar de forma obrigatória, né? É uma convocação, é algo, não é um favor que estava fazendo, mas é algo que como se fosse, se você estivesse no exército e o cara que está com a patente acima de você marcou você e quer te judiar. E aí ele fala, você vai andar agora três quilômetros, ninguém mais precisa, só você. Ele está falando, se você aguentar, mostra para ele que você não está guardando rancor, que você andaria até seis se ele pedisse. Aqui nós fazemos de forma a que não vamos ter retaliação. E por último, ele fala sobre se alguém pediu dinheiro e está claro aqui que alguém que não vai te pagar, Jesus está falando, dê o dinheiro. Em vez de você falar, você é mau caráter, eu não vou te emprestar porque você não paga. Jesus está falando, se você tiver o dinheiro, dê. Dê o dinheiro para ele ou para ela. Por que que é isso? É interessante que quase tudo isso, ou tudo isso e muito mais, Jesus levou isso na cruz. Jesus tomou muitas, ele foi humilhado, foi cuspido, tomou tapa na cara. E aqui Jesus quando fala de tomar um lado da face, é um tapa de humilhação, não é só um tapa de agressão. Aqui é quando alguém veio para te humilhar. A coisa mais impressionante é que Jesus recebeu o tapa de humilhação, foi obrigado a caminhar muitas vezes mais com uma cruz. Ele foi roubado pelo Judas e mesmo assim ceiou com ele, perdoou. Ele sofreu injúria diante do tribunal e arrancaram muito mais do que uma capa dele. E tudo isso ele sofreu quieto, amando. E ele fala, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Isso é o amor ao inimigo pela excelência. É o que Bonhoeffer, lembra daquele alemão que eu falei que enfrentou o nazismo? Detriche Bonhoeffer, eu estou até com o livro dele aqui, sobre discipulado, um livro muito bacana. Ele fala o seguinte, que é a comunhão da cruz. Ele vai dizer que a nossa participação visível da cruz é o que a gente divide com Jesus, que ele fez primeiro e fez de forma excelente, mas que a gente pode amar os nossos inimigos, chegando no cume desse monte, da transformação de alguém que foi regenerado, que nasceu do alto. Martinho Lutero, ele vai pegar aquele texto da César o que é de César e da Deus o que é de Deus. Às vezes ele é criticado por essa interpretação, mas eu acho interessante. Ele fala o seguinte, que é o reino de Deus e o reino do imperador. Como nós, o cidadão de forma pessoal no reino de Deus, nós devemos não retribuir nada, não ter esse tipo de vingança e nem esse tipo de justiça. Ah, você fez contra mim, eu vou fazer contra você. Não, nós sempre devemos perdoar. Ele vai falar que no campo civil, isso é outra coisa. Nós, aliás, devemos exigir justiça no campo civil de quem fez. Por exemplo, os corruptos políticos que a gente tem, a gente deve exigir que eles paguem na cadeia até o fim, porque isso é civil, é olho por olho, dente por dente, né? É de forma civil, nós devemos exigir que a justiça seja feita. Essa é a voz profética que a gente tem, de pessoas pelos outros nós devemos exigir justiça. Mas quanto chega a nós, no reino de Deus, não no reino do imperador, como diria Lutero, para nós, nós devemos abrir mão dessa justiça e saber que a vingança é de Deus e a justiça é de Deus também. Alguns, ao longo da história, interpretou esse texto como qualquer tipo de lei mais severa ou qualquer tipo de justiça. A gente tem que viver de uma forma pacifista. Então, as pessoas, alguns interpretavam isso como, Olha, nós não devemos ter exército, não devemos ter polícia. De forma nenhuma, quando entrar em guerra, a gente tem que perder. Não é isso que a Bíblia fala no todo. No contexto bíblico, tem lugar, sim, para a polícia. Deus honra, principalmente o César, mesmo sendo um déspota. Deus honra as leis civis. Lembra que ele falou, se alguém tiver algo contra você, resolva antes de chegar no tribunal. Você vai pagar toda a lei do homem. Então, existe a lei do homem, esse reino do mundo, o reino do imperador. E existe o reino de Deus, onde existe só perdão e amor aos inimigos. Que você possa ser banhado por esse amor, esse amor de alguém que amou quando você era inimigo dele. Quando eu era inimigo de Deus, ele nos amou de forma incondicional. E que esse amor possa transbordar, não só pelos pares. Porque Jesus fala, isso até os ímpios fazem amar quem o ama. Mas quem a gente ama e quem, às vezes, nos quer mal. Às vezes, quem nos faz algo negativo ou que está fazendo injúria contra nós. Quando nós amarmos de forma consciente, não de forma tola, assim como Jesus. De alguém forte que se faz fraco. E não de alguém que virou capacho. Que você possa amar de forma incondicional até quem não te quer bem. E dessa forma, você refletir o amor de Jesus Cristo. E seremos luz. E seremos sal. E o povo vai ver a sinalização de um reino que está chegando. Que é um reino de santidade, de amor e perdão. Que Deus te abençoe. Galera, no próximo vídeo vamos falar do reino de Deus e o amor.